Oração da noite, agradeça a Deus pelo hoje e entregue a Ele o amanhã. Boa noite, meu querido irmão e minha querida amada irmã. Que a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você, fortalecendo o seu coração e reavivando a sua alma. Hoje, eu trago a oração da noite onde eu vou te guiar para um momento de relaxamento e reflexão. Agradecendo ao Pai pelo dia que passou e já entregando a Ele o dia de amanhã, fazendo com que a sua vida seja repleta da graça de Deus. Ouça esse vídeo sempre antes de dormir. Deite-se confortavelmente e relaxe todo o seu corpo. Aqui é o seu coração e deixe a sua mente concentrada no som da minha voz. E leve o seu pensamento a Deus, pois agora nós vamos entrar em sua divina presença. Pai amado, Pai querido, eis-me aqui de corpo, alma e coração. A te agradecer por mais esse dia de hoje. Sei que logo que abrir os meus olhos nesta manhã, o Senhor me olhou e esteve junto de mim o dia inteiro. Me cuidando, me guardando e me protegendo de todo o mal. Sei que o Senhor ordenou aos seus anjos de luz para me acompanhar em todos os meus momentos e me livrar de toda a malha do inimigo. Sei também que o Senhor guiou os meus passos e me levou pelo melhor caminho. O Senhor me levou e me trouxe de volta para casa. E eu só posso te agradecer por isso. Obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor me concedeu hoje. Sei que enquanto eu caminhava, o Senhor ia na frente limpando os caminhos, abrindo todas as portas, quebrando as correntes, tirando todo o impedimento, todo o laço do passarinheiro, toda a serpente e toda a obra do maligno que tentava sobre a minha vida. O Senhor me livrou de tanta coisa nesse dia para eu poder retornar à minha casa e estar novamente com a minha família. E eu tenho de te agradecer por isso. Bendito seja o teu santo nome, Jesus, e que este nome seja ouvido em todo lugar aqui na terra, pois a ti te rendemos e te glorificamos para todo sempre. Assim é e assim será. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorifico o teu santo nome e te entrego o meu amanhã nas tuas mãos. A minha vida, a vida de toda a minha família, os meus planos e todos os meus problemas, eu entrego a ti, pois sei que a ti pertence o meu futuro. O meu amanhã está nas tuas mãos. Por isso, eu já me tranquilizo e te agradeço, pois eu sei que o Senhor vai cuidar de cada detalhe da minha vida. Os teus planos vão ser realizados em minha vida. Eu confio, entrego e agradeço a ti, meu amanhã. Sei que grandes coisas o Senhor está preparando para a minha amanhã. Sei que grandes vitórias tu tens guardado para me dar. Sei que posso dormir tranquilo, relaxado, pois a tua destra estará me guiando para a melhor conquista. O Senhor vai me revestir com a tua armadura de poder e eu vou atravessar o que tiver na minha frente e sair vitorioso, pois o Senhor vai me capacitar para qualquer desafio ou dificuldade que tenha no meu caminho. Eu vou estar fortalecido com o teu Espírito Santo e nada vai me segurar. A tua força estará comigo. O teu poder estará comigo. E nada nem ninguém vai me atrapalhar ou impedir de realizar os planos que tu tens para mim. Neste momento, eu recebo a tua luz, uma luz branca muito forte que deixou sobre mim e que vem me purificar e me limpar de qualquer mal que porventura esteja no meu corpo. Esta luz vai me limpando, tirando toda a energia negativa e ruim dentro de mim. A luz de Deus está me limpando completamente agora. Eu deixo esta luz maravilhosa me iluminar, me purificar e me curar de todo o mal que possa estar dentro de mim. A luz vai passando e me purificando. Deus vai trabalhando em mim. Me deixando renovado, limpo e purificado através da sua luz divina. Deixo a luz de Deus me transformar. Meu corpo está sentindo uma sensação maravilhosa de leveza e paz tão grande. Sinto teu infinito amor a preencher o meu coração e me trazer a felicidade que é estar em tua presença. Agradeço a ti, Senhor, Oração da noite para dormir em paz. Senhor, agora sei que posso dormir tranquilo e seguro, pois eu tenho a tua presença em minha vida. Obrigado, Senhor. Boa noite, meu Deus. oração da noite, oração para dormir em paz. Reze comigo esta oração da noite para dormir em paz. Neste momento de oração, nós estamos na intercessão de Maria, nossa Mãe querida e poderosa, Mãe de Jesus, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração para nos dar uma noite tranquila, uma noite agradável, na presença do Senhor, se sente o amor de Deus. Pensamos, amados irmãos e irmãs, por toda a nossa família, por todos os filhos e filhas que estão em oração neste momento. Eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui e também ajude o canal a evangelizar compartilhando esta oração. Vamos agora, neste momento, abrir o nosso coração e rezar com fé e devoção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos com fé, confiança e certeza da graça de Deus em nossa vida. Salmo 4, versículo 8 diz, Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ó Pai Eterno, Deus infalível, Senhor Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, o meu Salvador, eu oro neste momento e busco a Tua santa presença para Te pedir que eu possa dormir em paz. Sim, Senhor, a noite já chegou e o sono foge de mim. Eu preciso dormir tranquilo. Os meus problemas querem me atormentar e assim eu não consigo dormir. Ó meu Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Cobre-me com Teu sangue precioso. Tu és o meu calmante e o meu remédio. Não me deixe atormentado assim. A Tua palavra nos afirma que aos Seus amados o Senhor dá o sono e confiando nesta palavra eu venho pedir um sono reparador. Em nome de Jesus, que todo pesadelo e sonhos satânicos sejam queimados com fogo divino e que saiam pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que todos os meus sonhos sejam coisas boas e edificantes. E mais, qualquer tipo de sonho com pessoas mortas ou sejam repreendidos. Em nome de Jesus Cristo, pois Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Ó grande Deus, concede-me sossego na alma e no coração para que eu possa colocar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Eu entrego todas as minhas preocupações em Suas potentes mãos, pois eu não posso fazer. Já estou esgotado, ó meu Senhor. Tenha piedade de mim. Eu peço-te que tire toda a dor, tanto no corpo como na alma. Sim, ó Pai Divino, às vezes a minha alma está doente, fraca e com muitas dores que só Tu, Senhor, podes ver. Ó meu Santo Deus, ajuda-me a dormir em paz para que eu possa levantar Te louvando, para que eu possa levantar com mais vigor e batalhar pela vida. Queima todo o mal, destrua toda a obra maligna que quer me perturbar durante a madrugada. Coloque os Teus anjos em minha cabeceira e livrai-me de todos os perigos noturnos. Ponha, Senhor, os Teus anjos nos portões da minha casa. Guarda-me, Senhor, que me desperta também para orar durante as altas horas. eu preciso falar contigo. As orações da madrugada é reforço espiritual para mim, mas depois me concede sono para dormir em paz. Se eu estiver angustiado, alegra-me. Se eu estiver doente, cura-me. Se estiver chorando, enxuga-me as lágrimas. Ó meu Senhor, atente-me agora a Tua preciosa companhia me faz ficar em paz e assim poderei dormir. Fica comigo, meu Senhor. Fica comigo a cada instante da minha vida, mas não me deixe um minuto só, pois sem Ti eu pereço com toda certeza. Eu quero dormir pensando em Ti. Quero pegar no sono meditando em Tuas lindas palavras, ó meu Senhor. Coloque as Tuas mãos em minha cabeça e então dormirei em paz, pois é somente o Senhor que pode me fazer dormir bem. E assim eu já Te agradeço em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus e vou dormir em paz esta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora. fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo, é cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus abençoe você. Eu quero mais uma vez te convidar para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, poderemos rezar por você nas intenções do seu coração. Reze junto comigo. Deus abençoe você. Deus abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite Experimentar a graça Olá, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa vir nesta noite através desta oração da noite sobre você e sobre toda a sua família. Amados irmãos e irmãs, nesta oração da noite, eu te convido a um momento de intimidade com o Senhor. Convido você que está agora, irmão e irmã, a ter uma prova do poder de nosso Senhor Jesus Cristo em teu coração, em tua vida, a experimentar a graça de Deus. Convido você a abrir o coração e sentir o poder de Deus sendo derramado sobre ele. Amado irmão e amada irmã, nesta noite, através desta oração, nenhuma muralha ficará de pé. Deus, em seu poder, em sua misericórdia, vai derrubar todas as muralhas em nome de Jesus para nos fazer livres e vitoriosos. Reze comigo com o coração aberto na certeza de que Deus está ouvindo sua oração e atendendo as tuas preces. Rezes. Amado irmão e irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Fortalece o nosso coração, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, o Espírito de paz, Espírito de fortaleza, de sabedoria e de inteligência. Vem, Senhor, sobre nós, com Teu amor, com Teu poder, iluminar a nós e a nossa família. Coloque Suas mãos benditas, Senhor, sobre nossas cabeças. Vai acalmando os nossos pensamentos, acalmando nossos corações desesperados. Vem, Senhor, trazer neste momento a certeza de que está conosco e que o Senhor está aqui através desta oração. Através da oração, o Senhor vem nos auxiliar. Eu Te convido, Senhor, agora, neste momento desta oração da noite, vem nos defender, Senhor. Vem nos fortalecer para enfrentarmos as muralhas e, juntos com o Teu poder, derrubar cada uma delas. Eu Te peço, ó Espírito Santo de Deus, a Tua unção, a Tua graça, vem sobre nós, Senhor. Alivia os pensamentos, os corações atribulados, tristes, aqueles corações que neste momento estão se rasgando, chorando e consumindo. Senhor, vem sobre nós, derrama a Tua paz, vai acalmando os Teus filhos que necessitam de Ti. Senhor Jesus, inspirados por Tua palavras, estamos com fé neste momento rezando esta oração, na certeza de que, pelo poder da oração, derrubaremos as muralhas que nos impedem de sermos felizes, de vivermos na bênção, na prosperidade, de termos saúde e paz. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Proclamamos a Tua santidade, grandeza, majestade, senhoria e soberania. Não há Deus maior que o Senhor. Diante de Ti, Jesus, colocamos a nossa pequenez e a nossa fraqueza e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Senhor, estamos clamando por milagres. Realiza os Teus milagres em nós, em nossa casa, em nossa família, Senhor. Senhor Jesus, que o poder que foi dado a Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja agora neste momento dado a cada um de nós, que rezamos aos que fizeram esta oração, aos que agora se colocam e se prostam diante de Ti e clamam, Senhor, o Teu poder em suas vidas. Jesus, Tu és vencedor invicto de batalhas. Vem combater por mim e derruba na minha vida, na vida dos meus, as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, das separações, da falta de diálogo, da falta de respeito, da desunião nas famílias e nos nossos relacionamentos. Quebra as muralhas e dificuldades financeiras, Senhor. Dificuldades do trabalho, falta de emprego, dificuldades nos negócios e falta de dinheiro. Caiam por terra as muralhas de todas as doenças, Senhor, sejam elas físicas, espirituais ou psicológicas. principalmente nós pedimos agora, Senhor, pelo câncer, pela depressão e as doenças herdadas de nossos antepassados ou por contaminação com as obras das trevas. Derruba, Senhor, os muitos vícios, principalmente o vício da droga, do álcool, do cigarro, do jogo, da sexualidade desregrada. Destrói, Senhor, as muralhas de falta de perdão e do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança, caiam por terras as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e das maldições. Senhor Jesus, quebra todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Acreditamos em Tua vitória, em nossas vidas e em nossas famílias, que cairão por terra todas as muralhas do pecado, de suas consequências, muralhas que dividem, isolam e nos fecham para uma vida abundante. Hoje nós pedimos agora, Senhor, por todas as muralhas que estão em nosso coração e apresentamos ao Senhor. Derruba, Senhor, derruba todas essas muralhas, todas elas que nos impedem de sermos felizes. Com Maria, nossa mãe e com os irmãos que rezam conosco, oramos neste momento, sabendo que em tudo somos mais que vencedores e tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Com certeza, as muralhas cairão. Nada resiste ao Teu poder, nada resiste à Tua força, Senhor, nada pode permanecer de pé diante do Senhor. Lute por nós, lute por nós, Senhor. Nós Te pedimos, venha com a Tua força, com o Teu poder, realizar milagres, prodígios e sinais na nossa vida. Nós queremos ver a Tua mão poderosa agindo, transformando, curando, restaurando e renovando cada pessoa da nossa família. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado irmão e amada irmã, Deus abençoe você. Continue com o coração em oração. O Senhor tem muito a fazer em nossas vidas. Muitas muralhas cairão através da oração. Não desista de rezar, insista na oração, insista no poder de Deus em sua vida. eu quero convidar você para se inscrever no canal e rezar junto comigo todas as noites para que o Senhor transforme as nossas vidas e a vida de milhares de irmãos que rezam muito. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite Agradeça a Deus pelo hoje e entregue a Ele o amanhã. Boa noite, meu querido irmão e minha querida amada irmã. Que a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você, fortalecendo o seu coração e reavivando a sua alma. Hoje, eu trago a oração da noite onde eu vou te guiar para um momento de relaxamento e reflexão. Agradecendo ao Pai pelo dia que passou e já entregando a Ele o dia de amanhã fazendo com que a sua vida seja repleta da graça de Deus. Ouça esse vídeo sempre antes de dormir. Deite-se confortavelmente e relaxe todo o seu corpo. Aqui é o seu coração e deixe a sua mente concentrada no som da minha voz. Eleve o seu pensamento a Deus, pois agora nós vamos entrar em sua divina presença. Pai amado, Pai querido, eis-me aqui de corpo, alma e coração a te agradecer por mais esse dia de hoje. Sei que logo que abrir os meus olhos nesta manhã, o Senhor me olhou e esteve junto de mim o dia inteiro, me cuidando, me guardando e me protegendo de todo o mal. Sei que o Senhor ordenou aos seus anjos de luz para me acompanhar em todos os meus momentos e me livrar de toda a malha do inimigo. Sei também que o Senhor guiou os meus passos e me levou pelo melhor caminho. O Senhor me levou e me trouxe de volta para casa e eu só posso te agradecer por isso. Obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor me concedeu hoje. sei que enquanto eu caminhava o Senhor ia na frente limpando os caminhos, abrindo todas as portas, quebrando as correntes, tirando todo o impedimento, todo o laço do passarinheiro, toda a serpente e toda a obra do maligno que tentava sobre a minha vida. O Senhor me livrou de tanta coisa nesse dia para eu poder retornar a minha casa e estar novamente com a minha família e eu tenho de te agradecer por isso. Bendito seja o teu santo nome, Jesus, e que este nome seja ouvido em todo lugar aqui na terra, pois a ti te rendemos e te glorificamos para todo sempre. Assim é e assim será. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorifico o teu santo nome e te entrego o meu amanhã nas tuas mãos. A minha vida, a vida de toda a minha família, os meus planos e todos os meus problemas, eu entrego a ti, pois sei que a ti pertence o meu futuro. O meu amanhã está nas tuas mãos. Por isso, eu já me tranquilizo e te agradeço, pois eu sei que o Senhor vai cuidar de cada detalhe da minha vida. Os teus planos vão ser realizados em minha vida. Eu confio, entrego e agradeço a ti meu amanhã. Sei que grandes coisas o Senhor está preparando para a minha amanhã. Sei que grandes vitórias tu tens guardado para me dar. Sei que posso dormir tranquilo, relaxado, pois a tua destra estará me guiando para a melhor conquista. O Senhor vai me revestir com a tua armadura de poder e eu vou atravessar o que tiver na minha frente e sair vitorioso, pois o Senhor vai me capacitar para qualquer desafio ou dificuldade que tenha no meu caminho. Eu vou estar fortalecido com o teu Espírito Santo e nada vai me segurar. A tua força estará comigo, o teu poder estará comigo e nada nem ninguém vai me atrapalhar ou impedir de realizar os planos que tu tens para mim. Neste momento eu recebo a tua luz, uma luz branca muito forte que deixou sobre mim e que vem me purificar e me limpar de qualquer mal que porventura esteja no meu corpo. esta luz vai me limpando tirando toda a energia negativa e ruim dentro de mim. A luz de Deus está me limpando completamente agora. Eu deixo esta luz maravilhosa me iluminar, me purificar e me curar de todo o mal que possa estar dentro de mim. A luz vai passando e me purificando. Deus vai trabalhando em mim, me deixando renovado, limpo e purificado através da sua luz divina. Deixo a luz de Deus me transformar. Meu corpo está sentindo uma sensação maravilhosa de leveza e paz tão grande. Sinto teu infinito amor a preencher o meu coração e me trazer a felicidade que é estar em tua presença. Agradeço a ti, Senhor, agora. Sei que posso dormir tranquilo e seguro, pois eu tenho a tua presença em minha vida. Obrigado, Senhor. Boa noite, meu Deus. Oração da noite oração para dormir em paz. Reze comigo esta oração da noite para dormir em paz. Neste momento de oração, nós estamos na intercessão de Maria, nossa Mãe querida e poderosa, Mãe de Jesus, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração para nos dar uma noite tranquila, uma noite agradável, na presença do Senhor, se sente o amor de Deus. pensamos, amados irmãos e irmãs, por toda nossa família, por todos os filhos e filhas que estão em oração neste momento. Eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui e também ajude o canal a evangelizar compartilhando esta oração. Vamos agora neste momento abrir o nosso coração e rezar com fé e devoção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos com fé confiança e certeza da graça de Deus em nossa vida. Salmo 4 versículo 8 diz em paz em paz também me deitarei e dormirei porque só Tu Senhor me fazes habitar em segurança. Ó Pai eterno Deus infalível Senhor todo poderoso em nome do Senhor Jesus o meu Salvador eu oro neste momento e busco a Tua santa presença para Te pedir que eu possa dormir em paz. Sim Senhor a noite já chegou e o sono foge de mim eu preciso dormir tranquilo os meus problemas querem me atormentar e assim eu não consigo dormir. Ó meu Jesus amado tenha misericórdia de mim cobre-me com Teu sangue precioso Tu és o meu calmante e o meu remédio não me deixe atormentado assim a Tua palavra nos afirma que aos Seus amados o Senhor dá o sono e confiando nesta palavra eu venho pedir um sono reparador em nome de Jesus que todo pesadelo e sonhos satânicos sejam queimados com fogo divino e que saiam pelo poder de Deus em nome de Jesus amém que todos os meus sonhos sejam coisas boas e edificantes e mais qualquer tipo de sonho com pessoas mortas sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo pois Deus não é Deus dos mortos mas é Deus dos vivos ó grande Deus concede-me sossego isso na alma e no coração para que eu possa colocar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz eu entrego todas as minhas preocupações em suas potentes mãos pois eu não posso fazer já estou esgotado ó meu Senhor tenha piedade de mim eu peço-te que tire toda a dor tanto no corpo como na alma sim ó Pai Divino às vezes a minha alma está doente fraca e com muitas dores que só tu Senhor podes ver ó meu Santo Deus ajuda-me em dormir em paz para que eu possa levantar te louvando para que eu possa levantar com mais vigor e batalhar pela vida queima todo mal destrua toda obra maligna que quer me perturbar durante a madrugada coloque os teus anjos em minha cabeceira e livrai-me de todos os perigos noturnos ponha Senhor os teus anjos nos portões da minha casa guarda-me Senhor que me desperta também para orar durante as altas horas eu preciso falar contigo as orações da madrugada é reforço espiritual para mim mas depois me concede sono para dormir em paz se eu estiver angustiado alegre-me se eu estiver doente cura-me se estiver chorando enxuga minhas lágrimas ó meu Senhor atente-me agora a tua preciosa companhia me faz ficar em paz e assim poderei dormir fica comigo meu Senhor fica comigo a cada instante da minha vida mas não me deixe um minuto só pois senti eu pereço com toda certeza eu quero dormir pensando em ti quero pegar no sono meditando em tuas lindas palavras ó meu Senhor coloque as tuas mãos em minha cabeça e então dormirei em paz pois é somente o Senhor que pode me fazer dormir bem e assim eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo meu Senhor e meu Deus e vou dormir em paz esta noite Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó Espírito Santo dai-me um coração grande aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora fechado a todas as ambições mesquinhas aleio a qualquer desprezível competição humana compenetrado do sentido da Santa Igreja um coração grande desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus um coração grande e forte para amar a todos para servir a todos para sofrer por todos um coração grande e forte para superar todas as provações todo o tédio todo o cansaço toda a desilusão toda a ofensa um coração grande e forte constante até o sacrifício quando for necessário um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo é cumprir humilde fiel e virilmente a vontade do Pai amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém Deus abençoe você eu quero mais uma vez te convidar para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim poderemos rezar por você nas intenções do seu coração reze junto comigo Deus abençoe você Deus abençoe fique com Deus e até o próximo vídeo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração da noite experimentar a graça olá amado irmão e amada irmã Deus abençoe você que o Espírito Santo possa vir nesta noite através desta oração da noite sobre você e sobre toda sua família amados irmãos e irmãs nesta oração da noite eu te convido a um momento de intimidade com o Senhor convido você que está agora irmão e irmã a ter uma prova do poder de nosso Senhor Jesus Cristo em teu coração em tua vida a experimentar a graça de Deus convido você a abrir o coração e sentir o poder de Deus sendo derramado sobre ele amado irmão e amada irmã nesta noite através desta oração nenhuma muralha ficará de pé Deus em seu poder em sua misericórdia vai derrubar todas as muralhas em nome de Jesus para nos fazer livres e vitoriosos reze comigo com o coração aberto na certeza de que Deus está ouvindo sua oração e atendendo as tuas preces rezas amado irmão e irmã em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém livrai-nos Senhor de todos os males fortalece o nosso coração derrama sobre nós o teu Espírito Santo o Espírito de paz Espírito de fortaleza de sabedoria e de inteligência vem Senhor sobre nós com teu amor com teu poder iluminar a nós e a nossa família coloque suas mãos benditas Senhor sobre nossas cabeças vai acalmando os nossos pensamentos acalmando nossos corações desesperados vem Senhor trazer neste momento a certeza de que está conosco e que o Senhor está aqui através desta oração através da oração o Senhor vem nos auxiliar eu te convido Senhor agora neste momento desta oração da noite vem nos defender Senhor vem nos fortalecer para enfrentarmos as muralhas e juntos com o teu poder derrubar cada uma delas eu te peço ó Espírito Santo de Deus a tua unção a tua graça vem sobre nós Senhor alevia os pensamentos os corações atribulados tristes aqueles corações que neste momento estão se rasgando chorando e consumindo Senhor vem sobre nós derrama a tua paz vai acalmando os teus filhos que necessitam de ti Senhor Jesus inspirados por tua palavra estamos com fé neste momento rezando esta oração na certeza de que pelo poder da oração derrubaremos as muralhas que nos impedem de sermos felizes de vivermos na bênção na prosperidade de termos saúde e paz Senhor Jesus tu estás no meio de nós proclamamos a tua santidade grandeza majestade senhoria e soberania não há Deus maior que o Senhor diante de ti Jesus colocamos a nossa pequenez e a nossa fraqueza e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a tua graça com a tua misericórdia Senhor estamos clamando por milagres realiza os teus milagres em nós em nossa casa em nossa família Senhor Senhor Jesus que o poder que foi dado a Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja agora neste momento dado a cada um de nós que rezamos aos que fizeram esta oração aos que agora se colocam e se prostam diante de ti e clamam Senhor o teu poder em suas vidas Jesus tu és vencedor invicto de batalhas vem combater por mim e derruba na minha vida na vida dos meus as muralhas da inveja do ciúme do egoísmo das brigas das separações da falta de diálogo da falta de respeito da desunião nas famílias e nos nossos relacionamentos quebra as muralhas e dificuldades financeiras Senhor dificuldades do trabalho falta de emprego dificuldades nos negócios e falta de dinheiro caiam por terra as muralhas de todas as doenças Senhor sejam elas físicas espirituais ou psicológicas principalmente nós pedimos agora Senhor pelo câncer pela depressão e as doenças herdadas de nossos antepassados ou por contaminação com as obras das trevas derruba Senhor os muitos vícios principalmente o vício da droga do álcool do cigarro do jogo da sexualidade desregrada destrói Senhor as muralhas de falta de perdão e do ressentimento do ódio e do desejo de vingança caiam por terras as muralhas do ocultismo dos malefícios das pragas e das maldições Senhor Jesus quebra todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas entregamos nossas vidas a Ti Senhor acreditamos em Tua vitória em nossas vidas e em nossas famílias que cairão por terra todas as muralhas do pecado de suas consequências muralhas que dividem isolam e nos fecham para uma vida abundante hoje nós pedimos agora Senhor por todas as muralhas que estão em nosso coração e apresentamos ao Senhor derruba Senhor derruba todas essas muralhas todas elas que nos impedem de sermos felizes com Maria nossa mãe e com os irmãos que rezam conosco oramos neste momento sabendo que em tudo somos mais que vencedores e tudo podemos no Senhor que nos fortalece com certeza as muralhas cairão nada resiste ao Teu poder nada resiste a Tua força Senhor nada pode permanecer de pé diante do Senhor lute por nós lute por nós Senhor nós te pedimos venha com a Tua força com o Teu poder realizar milagres prodígios e sinais na nossa vida nós queremos ver a Tua mão poderosa agindo transformando curando restaurando e renovando cada pessoa da nossa família louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amado irmão e amada irmã Deus abençoe você continue com o coração em oração o Senhor tem muito a fazer em nossas vidas muitas muralhas cairão através da oração não desista de rezar insista na oração insista no poder de Deus em sua vida eu quero convidar você para se inscrever no canal e rezar junto comigo todas as noites para que o Senhor transforme as nossas vidas e a vida de milhares de irmãos que rezam muito Deus abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração da noite agradeça a Deus pelo hoje e entregue a ele o amanhã boa noite meu querido irmão e minha querida amada irmã que a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você fortalecendo o seu coração e reavivando a sua alma hoje eu trago a oração da noite onde eu vou te guiar para um momento de relaxamento e reflexão agradecendo ao Pai pelo dia que passou e já entregando a ele o dia de amanhã fazendo com que a sua vida seja repleta da graça de Deus ouça esse vídeo sempre antes de dormir deite-se confortavelmente e relaxe todo o seu corpo aqui é o seu coração e deixe a sua mente concentrada no som da minha voz e leve o seu pensamento a Deus pois agora nós vamos entrar em sua divina presença Pai amado Pai querido eis-me aqui de corpo alma e coração a te agradecer por mais esse dia de hoje sei que logo que abrir os meus olhos nesta manhã o Senhor me olhou e esteve junto de mim o dia inteiro me cuidando me guardando e me protegendo de tudo o mal sei que o Senhor ordenou aos seus anjos de luz para me acompanhar em todos os meus momentos e me livrar de toda malha do inimigo sei também que o Senhor guiou os meus passos e me levou pelo melhor caminho o Senhor me levou e me trouxe de volta para casa e eu só posso te agradecer por isso obrigado Pai pelos livramentos que o Senhor me concedeu hoje sei que enquanto eu caminhava o Senhor ia na frente limpando os caminhos abrindo todas as portas quebrando as correntes tirando todo o impedimento todo o laço do passarinheiro toda a serpente e toda a obra do maligno que tentava sobre a minha vida o Senhor me livrou de tanta coisa nesse dia para eu poder retornar a minha casa e estar novamente com a minha família e eu tenho de te agradecer por isso bendito seja o teu santo nome Jesus e que este nome seja ouvido em todo lugar aqui na terra pois a ti te rendemos e te glorificamos para todo sempre assim é e assim será Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glorifico o teu santo nome e te entrego o meu amanhã nas tuas mãos a minha vida a vida de toda a minha família os meus planos e todos os meus problemas eu entrego a ti pois sei que a ti pertence o meu futuro o meu amanhã está nas tuas mãos por isso por isso eu já me tranquilizo e te agradeço pois eu sei que o senhor vai cuidar de cada detalhe da minha vida os teus planos vão ser realizados em minha vida eu confio entrego e agradeço a ti meu amanhã sei que grandes coisas o senhor está preparando para minha amanhã sei que grandes vitórias tu tens guardado para me dar sei que posso dormir tranquilo relaxado pois a tua destra estará me guiando para a melhor conquista o senhor vai me revestir com a tua armadura de poder e eu vou atravessar o que tiver na minha frente e sair vitorioso pois o senhor vai me capacitar para qualquer desafio ou dificuldade que tenha no meu caminho eu vou estar fortalecido com o teu espírito santo e nada vai me segurar a tua força estará comigo o teu poder estará comigo e nada nem ninguém vai me atrapalhar ou impedir de realizar os planos que tu tens para mim neste momento eu recebo a tua luz uma luz branca muito forte que deixou sobre mim e que vem me purificar e me limpar de qualquer mal que porventura esteja no meu corpo esta luz vai me limpando tirando toda a energia negativa e ruim dentro de mim a luz de Deus está me limpando completamente agora eu deixo esta luz maravilhosa me iluminar me purificar me purificar e me curar de tudo mal que possa estar dentro de mim a luz vai passando em mim purificando Deus vai trabalhando em mim me deixando renovado limpo e purificado através da sua luz divina deixo a luz de Deus me transformar meu corpo está sentindo uma sensação maravilhosa de leveza e paz tão grande sinto teu infinito amor a preencher o meu coração e me trazer a felicidade que é estar em tua presença agradeço a ti Senhor agora sei que posso dormir tranquilo e seguro pois eu tenho a tua presença em minha vida obrigado Senhor boa noite meu Deus oração da noite oração para dormir em paz reze comigo esta oração da noite para dormir em paz neste momento de oração nós estamos na intercessão de Maria nossa mãe querida e poderosa mãe de Jesus sobre a nossa cabeça sobre o nosso coração para nos dar uma noite tranquila uma noite agradável na presença do Senhor se sente o amor de Deus pensamos amados irmãos e irmãs por toda nossa família por todos os filhos e filhas que estão em oração neste momento eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui e também ajude o canal a evangelizar compartilhando esta oração vamos agora neste momento abrir o nosso coração e rezar com fé e devoção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rezemos com fé confiança e certeza da graça de Deus em nossa vida Salmo 4 versículo 8 diz em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança ó Pai eterno Deus infalível Senhor todo poderoso em nome do Senhor Jesus o meu Salvador eu oro neste momento e busco a tua santa presença para te pedir que eu possa dormir em paz sim Senhor a noite já chegou e o sono foge de mim eu preciso dormir tranquilo os meus problemas querem me atormentar e assim eu não consigo dormir ó meu Jesus amado tenha misericórdia de mim cobre-me com teu sangue precioso tu és o meu calmante e o meu remédio não me deixe atormentado assim a tua palavra nos afirma que aos seus amados o Senhor dá o sono e confiando nesta palavra eu venho pedir um sono reparador em nome de Jesus que todo pesadelo e sonhos satânicos sejam queimados com fogo divino e que saiam pelo poder de Deus em nome de Jesus amém que todos os meus sonhos sejam coisas boas e edificantes e mais qualquer tipo de sonho com pessoas mortas sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo pois Deus não é Deus dos mortos mas é Deus dos vivos ó grande Deus concede-me sossego na alma e no coração para que eu possa colocar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz eu entrego todas as minhas preocupações em suas potentes mãos pois eu não posso fazer já estou esgotado ó meu Senhor tenha piedade de mim eu peço te que tire toda a dor tanto no corpo como na alma sim ó Pai divino às vezes a minha alma está doente fraca e com muitas dores que só tu Senhor podes ver ó meu santo Deus ajuda-me em dormir em paz para que eu possa levantar te louvando para que eu possa levantar com mais vigor e batalhar pela vida queima todo mal destrua toda obra maligna que quer me perturbar durante a madrugada coloque os teus anjos em minha cabeceira e livrai-me de todos os perigos noturnos ponha Senhor os teus anjos nos portões da minha casa guarda-me Senhor que me desperta também para orar durante as altas horas eu preciso falar contigo as orações da madrugada é reforço espiritual para mim mas depois me concede sono para dormir em paz se eu estiver angustiado alegra-me se eu estiver doente cura-me se estiver chorando enxuga minhas lágrimas ó meu Senhor atente-me agora a tua preciosa companhia me faz ficar em paz e assim poderei dormir fica comigo meu Senhor fica comigo a cada instante da minha vida mas não me deixe um minuto só pois sem ti eu pereço com toda certeza eu quero dormir pensando em ti quero pegar no sono meditando em tuas lindas palavras ó meu Senhor coloque as tuas mãos em minha cabeça e então dormirei em paz pois é somente o Senhor que pode me fazer dormir bem e assim eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo meu Senhor e meu Deus e vou dormir em paz esta noite Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó Espírito Santo dai-me um coração grande aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora fechado a todas as ambições mesquinhas alheio a qualquer desprezível competição humana compenetrado do sentido da santa igreja um coração grande desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus um coração grande e forte para amar a todos para servir a todos para sofrer por todos um coração grande e forte para superar todas as provações todo o tédio todo o cansaço toda a desilusão toda a ofensa um coração grande e forte constante até o sacrifício quando for necessário um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo é cumprir humilde fiel e virilmente a vontade do Pai Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Deus abençoe você Eu quero mais uma vez te convidar para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo Assim poderemos rezar por você nas intenções do seu coração Reze junto comigo Deus abençoe você Deus abençoe Fique com Deus e até o próximo vídeo Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Oração da noite Experimentar a graça Olá amado irmão e amada irmã Deus abençoe você Que o Espírito Santo possa vir nesta noite através desta oração da noite sobre você e sobre toda a sua família Amados irmãos e irmãs nesta oração da noite eu te convido a um momento de intimidade com o Senhor Convido você que está agora irmão e irmã a ter uma prova do poder de nosso Senhor Jesus Cristo em teu coração em tua vida a experimentar a graça de Deus Convido você a abrir o coração e sentir o poder de Deus sendo derramado sobre ele Amado irmão e amada irmã nesta noite através desta oração nenhuma muralha ficará de pé Deus em seu poder em sua misericórdia vai derrubar todas as muralhas em nome de Jesus para nos fazer livres e vitoriosos Reze comigo com o coração aberto na certeza de que Deus está ouvindo sua oração e atendendo as tuas preces Rezes Amado irmão e irmã em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos Senhor de todos os males fortalece o nosso coração derrama sobre nós o teu Espírito Santo o Espírito de paz Espírito de fortaleza de sabedoria e de inteligência vem Senhor sobre nós com teu amor com teu poder iluminar a nós e a nossa família coloque suas mãos benditas Senhor sobre nossas cabeças vai acalmando os nossos pensamentos acalmando nossos corações desesperados vem Senhor trazer neste momento a certeza de que está conosco e que o Senhor está aqui através desta oração através da oração o Senhor vem nos auxiliar eu te convido Senhor agora neste momento desta oração da noite vem nos defender Senhor vem nos fortalecer para enfrentarmos as muralhas e juntos com o teu poder derrubar cada uma delas eu te peço ó Espírito Santo de Deus a tua unção a tua graça vem sobre nós Senhor alivia os pensamentos os corações atribulados tristes aqueles corações que neste momento estão se rasgando chorando e consumindo Senhor vem sobre nós derrama a tua paz vai acalmando os teus filhos que necessitam de ti Senhor Jesus inspirados por tua palavra estamos com fé neste momento rezando esta oração na certeza de que pelo poder da oração derrubaremos as muralhas que nos impedem de sermos felizes de vivermos na bênção na prosperidade de termos saúde e paz Senhor Jesus tu estás no meio de nós proclamamos a tua santidade grandeza majestade senhoria e soberania não há Deus maior que o Senhor diante de ti Jesus colocamos a nossa pequenez e a nossa fraqueza e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a tua graça com a tua misericórdia Senhor estamos clamando por milagres realiza os teus milagres em nós em nossa casa em nossa família Senhor Senhor Jesus que o poder que foi dado a Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja agora neste momento dado a cada um de nós que rezamos aos que fizeram esta oração aos que agora se colocam e se prostam diante de ti e clamam Senhor o teu poder em suas vidas Jesus tu és vencedor invicto de batalhas vem combater por mim e derruba na minha vida na vida dos meus as muralhas da inveja do ciúme do egoísmo das brigas das separações da falta de diálogo da falta de respeito da desunião nas famílias e nos nossos relacionamentos quebra as muralhas e dificuldades financeiras Senhor dificuldades do trabalho falta de emprego dificuldades nos negócios e falta de dinheiro caiam por terra as muralhas de todas as doenças Senhor sejam elas físicas espirituais ou psicológicas ou psicológicas principalmente nós pedimos agora Senhor pelo câncer pela depressão e as doenças herdadas de nossos antepassados ou por contaminação com as obras das trevas derrubas Senhor os muitos vícios principalmente o vício da droga do álcool do cigarro do jogo da sexualidade desregrada destrói Senhor as muralhas de falta de perdão e do ressentimento do ódio e do desejo de vingança caiam por terras as muralhas do ocultismo dos malefícios das pragas e das maldições Senhor Jesus quebra todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas entregamos nossas vidas a Ti Senhor acreditamos em Tua vitória em nossas vidas e em nossas famílias que cairão por terra todas as muralhas do pecado de suas consequências muralhas que dividem isolam e nos fecham para uma vida abundante hoje nós pedimos agora Senhor por todas as muralhas que estão em nosso coração e apresentamos ao Senhor derruba Senhor derruba todas essas muralhas todas elas que nos impedem de sermos felizes com Maria nossa mãe e com os irmãos que rezam conosco oramos neste momento sabendo que em tudo somos mais que vencedores e tudo podemos no Senhor que nos fortalece com certeza as muralhas cairão nada resiste ao Teu poder nada resiste a Tua força Senhor nada pode permanecer de pé diante do Senhor lute por nós lute por nós Senhor nós Te pedimos venha com a Tua força com o Teu poder realizar milagres prodígios e sinais na nossa vida nós queremos ver a Tua mão poderosa agindo transformando curando restaurando e renovando cada pessoa da nossa família louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amado irmão e amada irmã Deus abençoe você continue com o coração em oração o Senhor tem muito a fazer em nossas vidas muitas muralhas cairão através da oração não desista de rezar insista na oração insista no poder de Deus em sua vida eu quero convidar você para se inscrever no canal e rezar junto comigo todas as noites para que o Senhor transforme as nossas vidas e a vida de milhares de irmãos que rezam muito Deus abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL